Fala cervejeiro, sejam bem-vindos a mais um Bebendo com Amigos. Esse Bebendo com Amigos eu estou fazendo aqui diretamente do hotel aqui onde eu estou, agora em Barcelona. E eu sei que vocês sempre querem que eu traga cerveja sem álcool também. Muita gente pede isso tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também. E eu vou trazer para vocês hoje quatro cervejas sem álcool. Eu vou fazer isso dividido em quatro vídeos, então eu quero que você acompanhe aí e diga o que você achou de cada um deles. Eu vou começar aqui primeiro com a Bex, zero álcool, sim amigos, temos a Bex, zero álcool aqui na Europa. Tem também a Amstel Ouro, que é uma Amstel tostada, só que essa daqui é zero álcool, ok? E aqui ó, Estrela Galícia, essa aqui é fácil de achar aí no Brasil também, entendeu? É fácil de achar ela, zero também, não tem problema. E aqui é uma outra que está vendendo também bem, que é uma Lager, uma da Estrela Dan, que você também encontra, zero álcool. Então tudo isso aqui é zero álcool e o vídeo vai começar logo depois da vinheta. Como eu falei, a gente vai começar aqui pela Bex, que eles chamam de Bex Blue, não alcoólic. É uma Bex, zero por cento de álcool. Na verdade, a maioria das cervejas, elas não são zero totalmente, elas têm uma quantidade mínima de álcool. Essa, por exemplo, aqui, ela tem 0,3 por cento de álcool. E até a Heineken, por exemplo, eu falo lá no vídeo, ela tem 0,05 ou 0,03, eu não lembro. Dá uma olhada lá no vídeo para a gente conferir. Vamos ver aqui como é que ela é. Coloração aqui, a mesma da uma Bex. No aroma, o aroma realmente lembra de uma cerveja com álcool, lembra uma Bex mesmo, normalmente. Lembra levemente o estilo da Heineken, a gente já falou sobre isso. A Bex tem um pouco bem parecida, é o mesmo estilo. Essa daqui, na verdade, é uma German Lager, ok? Então, nada de segredo enquanto é isso. Vamos ver aqui o sabor. Faz? Cerveja gostosa, viu? Bem gostosa mesmo. Ela lembra um pouco, a cerveja fica um pouco mais, ela é um pouco mais leve do que a Heineken 0. Ela não deixa nenhum gosto ruim na boca, porque geralmente a cerveja 0, às vezes, fica um gosto horrível na boca, não. Muito pelo contrário, é um gosto de cerveja mesmo, bem agradável e interessante que ela se assemelha muito com a experiência da Heineken. Ou seja, você bebe, no primeiro gole que eu dei aqui, você não percebe que ela é uma cerveja sem álcool. Você até fica achando estranho. Vou provar de novo aqui. No segundo gole, você realmente percebe, ela não tem álcool no sabor, não fica álcool no retrogosto. Rapaz, é uma cerveja que eu beberia tranquilamente numa festa, se eu não estivesse podendo beber por algum motivo, por doença ou por remédio, por alguma coisa. Beberia essa cerveja aqui, ou até por estar dirigindo também. Isso é o que mais acontece aqui na Europa, né? O mercado de cervejas zero álcool aqui na Europa é em torno de 20%. É um mercado pequeno. No Brasil, se eu não me engano, esse mercado é inferior a 2%. Então, por isso que a gente não vê muitas marcas zero álcool no Brasil. Principalmente o que a gente tem é a Brahma Zero, a Itaipava Zero, tem mais algumas aí que eu não citei. Mas enfim, eu praticamente não gosto das cervejas brasileiras zero álcool, acho que elas têm um gosto muito ruim. Sabe, fica um retrogosto de algo bastante artificial, um remédio, uma coisa realmente horrível. E essa daqui não, ela é tão gostosa quanto a Heineken, por exemplo. Acontece, é lógico, se você é um cara que gosta de beber Heineken, meu amigo, a Heineken Zero, ela é fantástica, insuperável. Ela tá chegando no Brasil, segundo a Heineken informou, ainda nesse primeiro semestre de 2020. Glória a Deus, vamos ver se chega mesmo aí pra quem não tá podendo beber, quem tá dirigindo, alguma coisa nesse sentido. E vamos ver se a Ambev resolve também se movimentar e trazer a Bex pra competir aí com a Heineken. Seriam duas boas opções no mercado brasileiro de cerveja zero álcool, pra que a galera possa consumir livremente, sem problemas, nem com polícia, nem com saúde, nem com nada. E aí eu deixo aqui minha pergunta, você já bebeu a Bex Zero em algum lugar, alguma viagem que você já fez? O que foi que você achou? Deixa aqui seus comentários e boas degustas. Ah, e não esquece de conferir os outros vídeos que eu vou trazer todas as outras cervejas aqui na sequência. Boas degustas.